No vídeo de hoje eu vim trazer como colocar os códigos do Clube Pinguim Brasil e 3 códigos novos dezembro de 2022 da Copa Pinguim do Clube Pinguim Brasil. Com o aplicativo já aberto, já baixado e com a conta já criada, você clica em fazer longuinho, espere carregar, coloca o nome do seu pinguim e a senha, clica em fazer longuinho. E aqui que está gente, a única maneira possível de usar os códigos do Clube Pinguim Brasil, colocar os códigos, clicando aqui em destrave intoline, nessa parte aqui de escolher os servidores. Não tem como fazer por outra coisa, tipo, você clica aqui em destrave into, pronto gente, bem fácil, é sempre na hora que você for escolher os servidores. Agora eu vou te dizer 3 códigos novos para você testar aí, que é sem reserva, você pode colocar tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, vai dar certo do mesmo jeito. Olha que enter legal gente, um clachá e essa camisa da Copa Pinguim e mil de moedas. E os frufes ganharam a Copa Pinguim 2022 no Clube Pinguim Brasil, parabéns pela vitória, foi uma semana de desafio, evento e muito calma, o time amarelo conquistou o troféu e a vitória com 17 pontos. O time azul vai explodir o Clube Pinguim Brasil, hein? Então o nome do código é Copa 2022 e você ganhou um troféu todo amarelo, um peixe fruf, 1.017 de moedas e um plano de fundo fantástico. Esse é um código dedicado aqui à Argentina. Ele disse que não tem rivalidade, mas eu achei, hein? Olha essa camisa horrível, né? Essa cor, eu gostei gente. Tá muito clara, tá moral, mas eu gostei dos enters. E a ilha tá toda enfeitada com o time amarelo, fruf. No New Clube Pinguim teve o time azul, tudo enfeitado com azul, não só o centro, como eu disse lá no vídeo. Toda a ilha, olha que legal gente, tá bem bonito, bem dourado. Olha esse lugar aqui também gente, acho que tá tudo, né? Vamos conferir. Não, não tá tudo não, me enganei. Acho que é só um forte nevado. Praza, só esses três lugares, não só o centro. Como sempre, eu vi mostrar os enters, enter para o corpo aqui da Argentina, até que agora tá mais bonito, né? Eu sou meio miope, misericórdia. Eu amei essa camiseta, muito legal da Copa Pinguim. Esse aqui é o plano de fundo, com todos os times no fundo. O pescoço, a coleira aqui, o crachá da Copa Pinguim. Para as nadadeiras, temos o fruf, tá muito engraçado essa foto do fruf arregalado nos olhos. Também temos o troféu, eu acho que eu prefiro ficar com o troféu na mão, né? Na moral, que tem a bola. A vunzela do time da Argentina. E olha como eu estou, nunca bronco, velho. O troféu sumiu, roubaram meu troféu. Gente, eu estou dizendo que dá pra pegar o peixe pelúcia. E quando senta na cadeira. Ih, olha lá, dá mesmo. Mas eu já tenho, porque eu já vejo com o código. Incrível, pior que não tá clicável, entendeu? Então não tinha como saber. Parabéns por descobrir, xerau. Roubaram meu peixe também. Mano, e tá cheio de mossa num clupinho em Brasil. O que que tá acontecendo? Olha isso. O nome do bagulho é letra Q ou letra O? Não sei. Letra O, né? Não sei. É o moderador. Guinado, povo falando da show Q. O que tá acontecendo, gente? Vocês amaram a show Q, né? Tiveram esses posts estranhos aqui, correndo com a dente da show Q. E só fala da show Q. Parabéns por falar da GQ. Gente, é isso. Eles aqui hackearam o clupinho em Brasil. Mano, o que tá acontecendo, velho? Eles estão loucos demais.